Olá pessoal, hoje eu estarei fazendo um tour na minha bancada vermelha, fiz algumas modificações, temos algumas novidades aqui também no jardim, que eu quero estar compartilhando com vocês, algumas ideias que estão surgindo, então vamos compartilhando, trocando ideias, temos também ideias que surgiram aqui no canal, que a gente coloca em enquete e vocês respondem, e a gente atende. Então, quem gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com essas linduchas, com essas lindezas. Então, agora vamos ao tour, vamos ver as modificações, as ideias, né? E o que acontecerá no futuro aqui no jardim da Profi Ruti. E para você que está chegando novo no canal, seja bem-vindo. Eu quero apresentar para vocês aqui, esta é a minha bancada vermelha, para quem não conhece, lá atrás são os meus dois painéis de latinha, nós temos algumas arrumações, depois eu vou estar falando para vocês sobre aquele painel lá do canto, que nós temos os dois vazios, né? A gente retirou as plantinhas de lá e vou estar falando para vocês o porquê. Então, eu pedi para que o meu marido fizesse essa bancada, porque eu vi que aqui, gente, é um espaço, isso é muito importante, tá? Você verificar no seu jardim um espaço onde pega bastante ventilação, sol, tá? E principalmente sol. Por que o sol? Agora, principalmente no inverno, a gente tem a falta de sol, né? Tem bastante inscritos meus reclamando da falta de sol. Então, a gente, infelizmente, às vezes a gente não vai conseguir cultivar nossas plantinhas onde a gente deseja em determinadas estações, né? Às vezes a gente vai ter que cultivar na frente de casa, casa do lado de casa, atrás de casa. Muitas das vezes, né? Nós temos espaços que não são aqueles espaços que a gente idealiza, mas é o espaço que elas precisam. Então, infelizmente, a gente vai ter que, né? Adaptar e cultivar elas aonde elas vão ficar bem e saudável. Como eu falei, o local é estratégico. Então, ele pega bastante sol, é bem arejado, é um local privilegiado também, né? Querendo ou não, é um local que fica bem do lado de casa. Então, a gente chega e a gente já consegue ver. E o que eu cultivo aqui? Quais são as plantas que eu trago para cultivar aqui? Cada estação, gente, tem plantas que ficam aqui o ano inteiro. Tem plantas que eu mudo. Tem estações que eu cultivo aqui na bancada e tem estações que eu cultivo em outro local. As suculentas que são mais resistentes e fáceis a cultivo, então, elas ficam aqui o ano inteirinho, tá? Elas pegam sol o ano inteiro, porque aqui no verão o sol é muito forte. Eu tenho que verificar isso. Então, elas ficam aqui o ano inteiro. Tem as suculentas que eu cultivo em cima da bancada e embaixo. Embaixo, muitas das vezes, gente, temos algumas ali que elas estão enraizando, por isso que eu deixo ali embaixo. Ali embaixo, elas não vão pegar tanto sol e elas vão estar mais protegidas também da chuva, tá? Então, aí eu vou fazendo dessa forma. Então, aqui embaixo, há sempre uma rotatividade. Isso é, eu estou sempre trocando em cima da bancada também, né? Mas aqui embaixo, eu faço com isso mais frequência. Por exemplo, agora, eu estou percebendo que tem um vaso aqui que elas já enraizaram aqui, ó. E como aqui embaixo quase não pega sol, olha só. Olha que legal. É legal a gente trazer essas dicas para vocês. Elas estão ficando mais estioladas, tá vendo? Elas estão abrindo mais, ó. Não estão tão coloridas. Estão mais abertas. A mesma coisa aqui, ó. Deram uma crescidinha já, não é verdade? Sabe o que elas deram essa crescidinha, gente? Porque a gente teve um verão agora no meio do inverno. Essas últimas duas semanas foi muito quente aqui. Para vocês terem ideia, nós não ligamos ar-condicionado no inverno. E esse inverno a gente usou. Então, quer dizer, muito quente. Muito quente mesmo. Hoje já é dia 23, isso, de junho. E a gente, né? Nesse período do ano a gente está com casacos pesados. Muito casaco mesmo. E é casaco de lã. E é touca. E é luva. E esse ano até agora a gente não usou nada disso. Então, o que aconteceu? A planta entende que como deu um friozinho, elas deram uma paradinha de crescer. Elas pensaram. Ah, entrou no inverno. De repente esquentou. Ficou muito quente. Então, o que elas entendem? Ah, chegou a primavera. E a planta, ela vai crescer. Ela vai responder conforme o clima, né gente? Então, por isso que elas deram uma crescidinha. Já vendo? Isso é crescimento por causa do calor. Olha só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essas. Já está na hora de eu retirar daqui. E colocar num local onde elas vão pegar mais sol. Então, aqui a gente inicia com essa banheira linda. Tenho várias espécies aqui. E a prolífica está muito bonitinha. Olha como ela está bem fechadinha, gente. Então, essa já é uma banheira que ela fica aqui o ano inteiro. Faça sol, faça chuva, inverno, verão. Ela está aqui. Aqui os vasinhos de cimento. De cimento não, de barro. A maioria desses vasinhos de barro também. São plantinhas bem adaptáveis ao tempo. E que ficam aqui o ano inteirinho. Então, eu vou mostrar algumas, gente, que estão se destacando. A gente não vai estar mostrando todas. Porque, se não, o vídeo vai se alongar muito, né? Aqui eu tenho essa San Carlos. A Echeveria San Carlos. Que ela está bifurcando, ó. Está saindo outra cabeça aqui. Está com dois miolos. Olha que interessante. Interessante, né, gente? Esse é um vasinho que eu fiz recentemente do sédão Alice Evans. Está muito fofinho. Ela estava ficando bem coloridinha. Quem sabe, né? Agora, a próxima semana, a gente tem previsão de bastante chuva. Quem sabe ela volte a colorir novamente. Aqui eu tenho uma agavóide marrom. Então, a agavóide marrom, ela leva esse nome justamente pela coloração que ela adquire, ó. Ela fica bem amarronzada. Suculentas de folhas mais gordinhas, gente, que preferem menos água, com substrato mais sequinho. Eu cultivo elas mais, assim, ó. Em vasos de barro. Onde o vaso de barro, ele vai ter uma secagem mais rápida, tá? Aqui eu tenho uma Echeveria Alba Aloha. Também estava muito bonita. Essas pontinhas estavam bem avermelhadas. Mas, a gente sempre tem fé, né? De que dias melhores virão. Não que eu goste de inverno, gente. Eu passei a gostar de inverno. Eu sou uma pessoa que nunca gostou de inverno. Eu sofro muito no inverno. Eu sinto muito frio. Mas, depois que eu comecei a cultivar as suculentas, assim, a gente tem mudado a mente, né? Os pensamentos, os gostos. Então, eu tenho uma das estações preferidas agora minha. É o inverno pela coloração. Olha isso, gente. Que essas plantas adquirem, que elas ficam. Então, aqui eu tenho uma Echeveria Snow White. Echeveria não. Um Graptopetalum. Um Graptopetalum, um Graptoveria, alguns chamam. Aqui o Guns Hole. Ó, tenho esse. Tem esse outro aqui também. Olha que lindão. Então, o Guns Hole, eu estou fazendo a adaptação dele no tempo. Vamos ver, né? Aqui uma Cedeveria Blue Elf. Um bebezinho que eu trouxe. Aqui o Pachyphiton Blue Bean. Também trouxe para cultivar aqui no tempo, gente. Aqui nós temos um Graptocedon Adrababalu. Uma mudinha bem tímida. Ela está um tempão, gente, para se desenvolver. Eu pensei, eu vou colocá-la no tempo. Vamos ver se lá, quem sabe, ela se desenvolve, né? Aqui eu tenho a Echeveria Juliana. Gente, recentemente eu adquiri uma outra Juliana que tem a mesma identificação. Eu já procurei. E as duas têm essa identificação de Juliana. Então, de repente, se alguém souber se essa tem uma identificação diferente. Quem sabe essa é uma outra planta, né? Com o nome. Mas, assim, está bem difícil de identificar as duas. Eu vou mostrar depois para vocês a outra Juliana que eu tenho. Essa é a Juliana. E a outra que eu adquiri também é a Juliana. A outra, ela... Eu vou buscar, gente. Eu vou buscar para mostrar para vocês que fica melhor. Temos ela aqui, ó. Então, essa também é chamada de Echeveria Juliana. Olha que linda que é lá. Ela tem as folhas bem gorduchas. Ah, umas folhas bem gorduchas. Essa eu adquiri com a Duda Planta Joinville. Para quem sempre pergunta onde eu compro, né? Onde... Da onde vêm as minhas plantinhas. A maioria, praticamente, quase 100% do meu jardim é lá da Duda, gente. A Duda é aqui de Santa Catarina, Joinville. É pertinho da minha cidade. Então, assim, ela envia para mim na segunda-feira, na terça-feira. Ela já chega na minha casa. Então, é muita vantagem para mim. Elas não sofrem, né? Porque a gente sabe que o problema de você enviar as plantinhas é, muitas das vezes, a distância. Fica muito tempo dentro da caixa. Elas chegam muito debilitadas. Muitas morrem. A gente não consegue salvar. Mas, com a Duda, sim, eu tenho essa, né? Essa vantagem. E também é pertinho. De repente, né? Está na hora de eu fazer uma visita lá para ela. Faz muitos anos que eu sou cliente dela. Fazer uma visita e conhecer a estufa da Duda. Então, essa também é Juliana. Eu até, né? Dei uma procuradinha, mas não consegui, não tive sucesso de achar a identificação delas. As duas chamam de Juliana. Eu acredito que... Não sei o porquê, mas eu acredito que uma delas deve ter uma outra identificação. E quem souber, olha só, e quiser ajudar a gente, eu agradeço de coração. Então, deixa eu fazer um trajeto diferente aqui para vocês, né? Para vocês conhecerem um pouquinho aqui do espaço, do jardim. Vocês sempre escutam, né? Os galos cantando aqui como aqui é sítio. Então, a gente sempre tem o som. Eu não sei se vocês conseguem escutar o som da cachoeira. Dá para escutar um som de água, gente? No fundo. Aqui embaixo, quando desce lá embaixo, nós temos cachoeiras aqui. Aqui é um local de muitas cachoeiras. Local de onde tem bastante cachoeiras. Então, né? Aqui na bancada. Onde é que a gente parou? Ah, a gente parou lá na Equeveria Juliana. Vamos continuar daqui, né? Então, a gente estava aqui. Como eu falei para vocês, se alguém souber a identificação, eu acredito que talvez essa não seja Juliana a outra. Seja, não sei. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar a identificação correta. Eu trouxe também, gente, a Morane. Alguns vídeos atrás, eu até comentei com vocês. Eu tenho um bebezinho ali e ela estava só com esse bebezinho. E eu trouxe, ela já está há umas duas, três semanas aqui. Olha a cor, gente, que essa planta está adquirindo. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda. Olha a cor. E para minha surpresa, olha ali os bebezinhos no tronquinho. Deixa eu tirar aqui. Dá para ver ali? Agora deu para ver, né? Nós temos três bebês. Três bebezinhos. Então, assim, fez muito bem para ela vir aqui para o tempo. Sol. Aqui ela pegou, a gente está com pouca chuva também, mas tivemos um dia que deu, assim, uma chuvinha boa. Então, ela pegou um dia de chuva. E a chuva, gente, a água da chuva, ela é maravilhosa para as suculentas, tá? Claro, em excesso, ela não vai ser legal. Tudo que é em excesso, o mesmo, né? O sol, a adubação, a água e mesmo a água da chuva não vai ser legal. Mas ela, numa quantidade correta, ela é maravilhosa. Aqui o Sedon Pérez de La Rosae. Ellen. Eu estou com um vaso de Ellen muito bonito, gente. Daqui a pouco a gente chega ali no vaso da Ellen para mostrar para vocês, tá? Aqui é o... Essa é a Paquiveria roqueria. Eu tenho essa. E tenho essa outra ali, ó. Muito bonita também. Esse outro vasinho aqui é com a Pish Pride. É um tronco que eu fiz a decapitação. Gente, a parte de cima eu coloquei um outro vaso. Agora eu não lembro qual foi o vaso que eu coloquei. E eu deixei o tronquinho aqui. Elas começaram a soltar mudinhas. Eu não retirei, deixei. Olha que coisa linda. E deram uma crescida, tá? Tá vendo? Estou meio abertinha. Vamos ver se agora, né? Com o frio chegando, semana que vem, elas começam a ficar com o miolinho mais fechadinho novamente. Trouxe uma Pink Trompette também aqui para o tempo. Ó, está com o bebezinho já. E eu preciso gentilmente, gente, tirar ela dessa latinha. Está muito fofinha aqui, né? Olha só. Mas os bebezinhos estão ficando apertados ali. Acho que eu vou trocar ela. Tirar ela daqui, trocar ela, colocar ela. Num vazinho maior. A minha, o Alter Lilia. Descobri que é uma Graptovéria. A gente não é Equeveria, tá? Eu tirei aqui, ó, os bebezinhos aqui de trás. Eu estava com vários bebês aqui. Deixei só aqui. Essa é a Gavoy de Redtip. Uma colônia de Redtip. E deixei essas duas lindonas aqui. Estou fazendo um enraizamento em um outro vazinho já. Então, aqui nós temos diversas latinhas de milho, onde eu trouxe diversas plantinhas. Vou mostrar algumas, né? Como eu falei para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui eu tenho um Ebracteatum. Um Sedum Ebracteatum. Fiz a decapitação, né? Estou fazendo um enraizamento em um outro vazinho da parte de cima. E aqui ele já está soltando mudinhas. Esse Sedum, gente, maravilhoso aqui. Ele fica numa cor maravilhosa no inverno, mas ele ainda não está. As folhinhas brotam com muita facilidade. Então, é uma planta muito fácil de reproduzir, tá? Querência. Aqui eu tenho esses dois maravilhosos rabos, né? Esse é o rabo de gato. E aqui eu tenho o rabo de macaco. Olha que lindos. Totalmente cultivados no tempo, gente. Eles estão aqui desde a primavera do ano passado. Então, vai fazer um ano agora na primavera que eu fiz esses dois vasos. Introduzi aqui na natureza e aqui ficaram. Aqui, ó. A Ellen que eu falei para vocês. Olha que coisa mais linda. Esse vaso, no início, gente, eu tive um pouquinho de dificuldade com ele. Porque eu fui fazer o enraizamento. Foi num período que era para ser fácil. Mas, como o verão se estendeu, então ela sofreu bastante. E como eu estava cultivando ela no beiral da casa. Como eu vi que lá ela não estava bem, eu trouxe aqui para o tempo. E foi a melhor coisa a se fazer. Olha só como elas estão bonitas. Isso se deve também porque a gente está com o tempo mais seco, não está chovendo tanto. Porque a Ellen sofre um pouquinho no tempo, tá, gente? Se chove demais, ela fica com as folhinhas cheias de bolinhas e ela tende a cair as folhas. Então, cuidado aí no substrato, substrato bem leve, bem drenante, para que a água escorra bem rápido, tá? Aqui eu tenho o Pac-Fiton Machu Kai Baby Finger. Olha que lindo, maravilhoso também. Na latinha que a Bel pintou, a minha sobrinha. O Cremonho Cedon Crocodile. Aqui eu tenho a Angel. Essa aqui é a Big Green, um tronquinho de Big Green que eu deixei para soltar mudinhas. Nós temos os Eônios Kiwi ficando Kiwi, porque no verão, gente, eu não sabia mais se era a Ravorte, se era Kiwi. Eu não sabia mais onde estavam os meus Kiwi, porque ficaram tudo de uma cor só e não tinha jeito de saber. Só sabia mesmo porque eu sabia qual era o vaso que eu tinha plantado eles. Agora, eles tinham que ficar totalmente verdes, tá? Não tinha diferença nenhuma. Agora que eles começaram a ficar variegata novamente, olha só que lindo. Essa latinha, gente, quem lembra? Quem é inscrito há mais tempo aí e lembra dessa latinha aqui que eu tinha? É a Graptoveria e Snow White. Quem lembra? Aquelas duas rosetas maravilhosas que tinha aqui. Eu fiz a decapitação, como eu tinha os brotinhos aqui, né? Deixei, então, eles para pegar mais sol, para crescer. Olha como eles estão lindos. E coloquei, gente, aqui, ó. Elas estão aqui. Tem uma aqui e a outra aqui do lado. Então, essas duas estavam aqui nessa latinha. Estavam maravilhosas também, né? Mas chegou uma hora que a gente tem que fazer essa manutenção, não tem jeito. Tirei. E agora aqui elas vão crescer e vão ficar lindas também. Aqui eu tenho a Graptoveria Primavera. Olha que linda, gente. Era um tronquinho. Começaram bem pequenininhas, bem bebezinhas. E estão se desenvolvendo aqui, ficando assim nessa beleza maravilhosa. Aqui eu tenho uma latinha que eu só realmente plantei. Não fiz a pintura. O que eu faço de tempos em tempos, gente, é passar um verniz spray incolor. Eu faço isso, tá? Até para ela durar um pouco mais. Eu acho que fica muito charmosa. Eu até vou fazer mais algumas latas assim. Não vou pintar, só vou deixar desse jeito natural. Olha que lindo que fica. Parece aquelas imagens de Pinterest, né? Não parece, gente? Vai ficar muito linda. Aqui eu tenho um vasinho bem antigo também. Muito desses vasinhos aqui, gente, daqui para frente aqui, ó. Deixa eu falar agora, né? A novidade aqui no meu canal. Então, a novidade aqui no meu canal, né? Que eu mostrei para vocês lá, ó. É... No meu jardim, na verdade. A tábua azul que está vazia e a vermelha embaixo. Então, lá eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou botar plantinhas novas. E como a proposta do painel é só latinhas, então vai sair uma tábua só de latinhas de milho. E embaixo eu vou colocar só latinhas de leite, maiores, tá? Com plantinhas novas. As latinhas de cima de milho vão ser equeverias. Isso surgiu já há algum tempinho aqui no meu canal. Vocês vão lembrar que eu, né? Que eu sugiri para vocês de fazer uma tábua só com equeverias. Então, gente, né? Demorou um pouquinho. Demora também porque a gente tem que pintar as latinhas, escolher as plantinhas, fazer o plantio para trazer para cá. Então, em breve eu vou mostrar para vocês. Vai ter essa novidade da tábua azul só com equeverias em latinha de milho. E embaixo só latas de leite com plantinhas também, tá? A tábua azul vão ser... Eu já estou selecionando equeverias novas para estar plantando. E o que tinha lá, gente, eu trouxe para cá. Tem muitos que estão ali embaixo, ó. E algumas eu coloquei aqui em cima, né? As minhas plantinhas, latinhas que tinha lá. Aqui eu tenho o coração partido que estava lá, né? Essa também era um arranjinho que estava lá. Esse é o sedum granite, pink granite. Aqui é uma marping, gente. Olha que linda. Essa planta é muito linda. Ela já está soltando um bebezinho ali no tronquinho, ó. Eu não sei, eu não lembro quem foi. Se foi a... Eu acho que foi a Fernanda que perguntou se ela soltava mudas no tronquinho. Ela solta, Fernanda, ó. Não é só por folhas. Por folhas ela faz mudas muito fácil, gente. Ela é um pouquinho chata, no sentido de umidade. Mas como essa ela, eu trouxe para o tempo e ela está se adaptando aqui no tempo, ela já se rustificou. Então, eu acredito que agora ela vai bem. Ela está com querência aqui do lado, tá, gente? Então, essa é a marping. Ela tem uma outra identificação que agora eu esqueci. Se alguém souber a outra identificação da marping, por favor, deixe aí nos comentários. Aqui eu tenho um vasinho com a minha crássula que quase perdi lá no verão, gente. É a volquense, bem sensível a muito calor, está o sol forte. Então, se você tem a crássula volquense aí, cuidado no sol forte. Traga ela mais para um local mais fresco. Aqui temos outras. Essa latinha aqui veio lá da Fernanda Campos. Olha que fofinha a Milky Way. Olha que linda que está a Milky Way com as folhinhas bem gorduchinhas, gente. Muito fofa, né? Aqui nós temos uma nite. Olha que linda que está essa nite, gente. Bem fechadinha. Aí que é a velha nite, tá? Ou niche. Nós temos outras aqui também que eu trouxe de lá. Então, assim a gente vai movimentando o jardim, vai trocando elas de lado, que já vai dando um novo formato, né? E deixa eu ir ali com vocês. Então, ontem eu tirei aqui as latinhas. Então, eu pretendo fazer essas mudanças. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai compartilhando com vocês. Então, gente, um vídeo recheado de dicas. Mostrando para vocês algumas atualizações, algumas modificações aqui no meu jardim. Assim que terminar aqui, né? Eu vou gravar o vídeo mostrando para vocês as plantinhas novas. Muitas vieram lá da Duda, da Duda Planta Joinville, que eu adquiri para colocar ali. E assim a gente vai mostrando e compartilhando dicas com vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode deixar nos comentários. Assim que puder eu vou estar respondendo. Peço desculpa se às vezes eu demoro, né? Às vezes a gente demora, às vezes passa batido. É que são muitos comentários. Então, por isso que eu sempre falo. Se você tiver urgência em alguma dúvida, você me procura lá no Instagram. Que lá fica mais fácil, no direct, tá? No direct. Que ali, assim, eu sempre estou abrindo e eu estou sempre respondendo, gente. Lá eu consigo mais fácil que aqui no YouTube. Aqui no YouTube tem muitos comentários que às vezes eles passam despercebidos. Eles são entregues muito demorado, né? Demorado para ser entregue pelo YouTube. E a gente passa realmente e não vê, tá bom? Então, eu agradeço de coração a cada um. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu deixo um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus. Obrigado.